Vai a linha do Panam, treinamento para Breno Piovesan, oitavo e último páreo, tudo pronto, todos colocados, talvez agora, atenção, foi dada a partida para oitavo e último páreo, saiu linha 2, Pina Colada buscando a primeira, avança Zé do Pio, King George aparece em terceiro pelos paus, em quarto vai a torno El Xerife, na quinta colocação a Panam, em sexto Chicscurt, sétimo Amigo Mineiro, em último Coça Buena e lá por dentro tomou a ponta Pina Colada e vai livrando um corpinteiro, o número 3 passou para a segunda, Zé do Pio El Xerife, ganhando terreno aparece em terceiro, King George se atrasou para quarto, Panam vai em quinto, em sexto número 5 Amigo Mineiro, balançado Chicscurt em sétimo, em último Coça Buena, vão se aproximando da reta final num trem direitinho para a enturmação, Pina Colada tem cabeça e pescoço em plena, reta vinal a 400 do vencedor, lá por dentro Pina Colada tem cabeça, se apresenta o El Xerife, se apresenta o Zé do Pio e o Chicscurt arranca do fundo do lote, vai passando um a um dos competidores, Chicscurt livrou cabeça, pescoço meio, corpo um corpo inteiro, Panam passou para a segunda, em terceiro, K por fora ganhando terreno, vai avançando Amigo Mineiro na luta com Zé do Pio, firme na ponta Chicscurt, 2 e 3, Panam na dupla, Chicscurt e Panam cruzam a faixa final, 7, 10, 5, 3 e 1, foi o que vingou neste último páreo do programa, anunciamos vitória do número 7, Chicscurt em mais uma bela direção de Alain Maciel. Então, vamos lá.